Estamos aqui com a dona Márcia que é empresária aqui na rua Pitangui. Dona Márcia, o que aconteceu aqui que colocaram fogo aqui na rua Pitangui, pneu, o que está acontecendo? Aconteceu o seguinte, que a gente tem um comércio aqui na rua Pitangui e isso aqui virou um absurdo, uma fábrica de multa. Os clientes nossos chegam aqui na loja para estar comprando, é a conta de parar o carro a ser transvém em multa. Então nós todos comerciais da rua Pitangui entramos hoje em movimento, resolvemos colocar fogo em pneu para resolver esse problema desse trânsito, que está uma vergonha. Inclusive hoje um cliente do hotel, um ósseo do hotel foi multado, o carro dele estava em cima do passeio, é o único lugar em cima da guia recuada, o único lugar que ele teria para estacionar e foi multado. Eles vieram aqui ano passado, colocou ciclofaixa, não pode parar de lá da rua, agora não pode parar de cá, eu quero saber quem vai pagar nosso salário no final do mês, sendo que não tem cliente para vir na loja. Então a grande dificuldade é isso e constantemente vem os agentes para multar isso? Isso, todo dia agora os agentes estão aqui, hoje inclusive eles devem ter pego muitas multas, pode até procurar que os bloquinhos deles devem estar cheios.